Música 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 Isso está aí? Sim, você vai lá. Você tá open com esse trabalho? Isso éome. Eu não sei. Você está pensando em cá. Você vai alvar a minha casa? Tudo bem, tudo bem? Quem vai? O que quer dizer? A gente! Quando você pua a uma casa está na casa na casa... a casa está na casa... Eu não vou achar que ela estava em casa... Ah pelo menos não era... Essa é a sua casa... Você pode fazer essa? Como é isso aí? Você pode falar comigo? Sua a minha sac, eu vou falar comigo. Hoje eu vou falarasia sobre isso, eu vou ficar com isso. Ela não está. Você vai chusem aqui? Eu vou falar. Agora na sua sac, eu vou fazer isso. É assim lindo. Agora eu vou falar com essa família. Você vai ficar com ele agora? Você vai fazer isso. Eu estou com você. Eu não estou com você, meu senhor. Ei! 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 I just ity é inteligente de você. Você não tem nenhum direito, sobre isso já! Apenas loro действ ontem o que eles lhes optaram! Ei! Apanam, pera a erme que vocêak popularmente. Ei me cump嘗-versão! Eu amo você, eu amo você, eu amo você. 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 Ei, Ei, eu, irmão, eu, irmão Exatamente, eu não fui em um abraço Eu sou que teus olhos Teus olhos Aqui você me lembrou Eu sou filma Por isso que você não dá Seus filma, eu não vou te levar Eu vou te levar Eu não vou te levar Falei, eu não estou avisando Tudo bem Eu não estou avisando Eu não estou avisando Eu não estou avisando Temos que ir com ela Não tenho visto Oi gente, qual é isso para falar sobre o que tem a cidade? Você somma! Você esconde o que você está? O que você está comendo? Como você está comendo? Você está comendo? Não, no lugar está comendo. Você é o seu filho vinheta. Como é o meu papá? Não é só como fazer o que eu nunca estava fazendo aqui. Você está fazendo isso. Olha! E aí! Você está fazendo isso. Não é só o que eu faz. No. Nossa, ela é tudo legal. Não é, não é! Nó é! Você está gravando tudo bem... E a gente tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. justinou sean Porky frustrating Oceania Aduber Micheira cara Martí o Vagy Não, 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 não. Ouدي ou saque? O nosso cérebro de 50 e 5. A Alê. Cai, mais molho, Ti senti? Quти hora de fazer? Nossa menina! Nossa menina e ela! Nossa menina... É que a fi discutida com as calças? Na forma, o ano que tenim? Nossa menina só grávula? Nossa menina! Nossa! Esse porcapé o filme agora! Oi! Muito mais? Que? Você quer ir para obrigar? Enjoyedi! Você quer ir para aAmerican? O s Daar tem bestaço que você deixa? O senhor falou? Acho que era. Quanto isso? Hara mais? Eu sou o que eu sou! Você estava wickedemente. Eu sou que estou querendo nascida. Você hoje assistiu. Ao que este mundo não vai ser sem casa. Deixa knockar de f必á Ife está na casa que importa. Eu erei a Deus que temos a Jesus que Adriana. Você pode me contar. Você não pode me contar. Se não, eu venho. Você pode me contar. Se não gosta de nada. Se você morrer, ele não tem um papo. Ele não tem que se morrer. Se morrer, ele não tem problema. Você sabe que se morrer? Mas, é só na hora de me dar uma cena. Eu sei que vai ficar com isso. Ele está comendo. Eu vou comer isso. Se você morrer, mas eu não tenho tempo. Como o vídeo? Como o que você quer dizer? Você não tem que iria. Olha lá, você não pode ir. Olha, eu vou começar. Oh, eu vou começar. 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 Vamos lá. Vamos lá. Mas ela não está aqui. Ela é doido jovem. Ela está aqui? O que é isso? Não. Certo. Você é um homem. Eu sou para a vida. Eu sou para um homem espéu. Porque não é uma coisa que estamos fazendo? Parece que não está ficando em um homem que está ficando. Temos que cair. Ah, não é que eu consigo fazer muito. Tenho mantelado um homem. Temos com ela. Temos que não me entender o que está a minha mãe. Eu preciso ver com ela. Como a gente que diz? Porque ela estava ficando amando. Porque ela estava ficando amando. Não, 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 não. Por que eu entendo que ela esteja que se sente muito bem. Eu vou te dizer... Você sabe que aqui ela estávando. Você viu que ela estávando, cara? Você vai me ver. Você vai me ver a minha família. Eu tenho uma minha família. Mas merda a minha família. Você vai me ver a quê? E aí eu vou te dizer que tu não é bonh이로... Você estávando cinco minutos. Nós estamos aqui tudo mais... Não tem como você estávando, não tem como você estávando, não tem como você estávando. pro que? eu quero ir eu quero ir eu quero ir tudo que é? eu quero ir 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 ela me ama você irá você está dizendo que isso Vamos lá! Nunca pediu! Não sou o que não 물ar! Tome pra ser isso! Eu lijeito, tente! Não posso amar, querido e melhorfre! Não posso me dizer com quem eu tenho. Tu não quer que ser eu, não dirige. Tente a me dizer que eu não tenho que sair aqui. Esse é o que é! Eu não tenho que sair aqui! Eu não tenho que ir aqui! Não sou eu? Mulher, eu não tenho que ir aqui! Sim. Seguiremos. Seguiremos. Você está fazendo isso? Eu sei. Seguiremos. Eu tenho uma vida que está aqui. Quem é isso? Você vai avançar aqui? Por aqui? Seu bem, eu estou aqui. Você vai dar uma coisa personnel, para quem é quebra. Você vai avançar aqui? Você vai avançar aqui. Você vai avançar aqui. Esse vai ser aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Você nomeita todos os tragedios deles, ira lá e ele notou como se fosse Essa é da guerra seguinteите Isso é במ�iu. Isso é um homem, o cara... Ele parece bordo só bordo Dia um encontrado, não faço a plans que esquerda Não sei Rádio querendo Rádio querendo No meu dia! Vou lá! Tem uma coisa séria, porque não é só isso? Vou até fazer isso! Eu não vou fazer isso! Eu não vou fazer isso! Porque eu não me vi que estou falando, eu não vou fazer isso agora! Eu não vou fazer isso! Eu não vou fazer isso! Eu não vou fazer isso! Não, não, não. Se não me torna para defender o assentador. Porque ela é o que... Se está um cheio. E se não, não, não. Eu vou mostrar uma coisa. Eu vou falar também, não, porque... O que é o que comenta? Eu também não sei se eu, mas eu não sei o que estou fazendo. Eu vou fazer isso. Eu sei que é o que eu estou fazendo. Não, eu aceito. Como é que você quer dizer. Você não é só o que você quer dizer. Você já tá falando sobre isso. Você não vai seять a sua culpa, porque eu não dou a muita coisa. Nas pessoas. Você não tem ничего, você não tem nenhum. Eu não sou, você sabe que você quer dizer que você quer dizer o que ela está a sua palavra. Você quer dizer que você quer dizer o que você quer dizer. Você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer. O que você faz? Sao? 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 Seus anos esperam que eles morrem a uma doença. As vezes o que a doença. Como se faz? Fui, meu filho não. Não! Sim, eu tenho um filho não. Era uma olhada que eu faço a uma olhada? Mas, eu não tenho uma olhada. Você fala me. Eu não tenho uma olhada. Porque eu ia ouvir comigo. Não tenho um filho de vida. Um filho, but eu acho que eu não sou senti-me. Meu povo tem que te deixou, meu pai, meu pai... Meu pai. O seu pai? O seu pai? É que você... Ele não se esquece, ele não se esquece... Ele não se esquece, ele não se esquece. Ele não se esquece. Meu pai é o meu ressiço. Meu pai é o meu pai. Meu pai não, meu pai não tem que me assombrar. Meu pai não vai ir com o meu pai. Né, ele não vai ser bom. Eu fiz três dias brutais. Meu paiâu não vai bair... Até? a torre da cilindra viu, para as vezes, e se você vai vamos Worldlar funciona a nossa família, para os pais, ele pow Life, para todos que os pais, o mundo com esto você usa RJSTO você usa RANDOM Lance? você usa RANDOM Lance SE deixa o meu coldlム? se você usa RJSTO você usa for cita então se diz para Jesus ele disse para a sua vida ele disse ele disse essa essa é a vida eleWhat they say e eles escrelam todos elesreram Eu não digo isso. Eu não aprendi, que eu não aprendi. Eu não aprendi, que eu não aprendi. Você sempre sabe? Sim, você não aprende apósito. Nada mais, nada mais apósito. Minha dutida não aprende apósito. Eu não falo para ver seus olhos. E não digo que elas me acharam. Minha dutida o meu amor. Eu sou... Eu sou, porque, ela não vai falar nada mais de nós. Eu sou... Eu sou a minha mãe. Eu sou a minha mãe. Eu sou! Meu amor, eu sou a minha mãe. Eu sou a 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 mãe. Eu não sei o meu pai saber se me fará. Eu sou a mãe. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Não, 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 não. Porque é um homem que estávado em casa, nós vamos vir aqui. Eu fiz um projeto que nós vamos agir... Tu achas um rápido porque você tem que fazer isso? Eu realmente não sei. Eu posso fazer isso? Sim que você vai simer ao mundo para a vida de uma coisa? Eu estou falando de quando eu vi uma coisa que você vai fazer. Eu vou fazer isso! Então, eu vou mostrar que você vai ver em casa. É melhor eu contar que você agora... Não soube e qualquer família, não vou dizer como sabi fech não vou dizer que entende quando say no idioma saí ele quem achou status Obrigado.